Vamos lá falar com o Brad. Ou melhor, né? O Brad já deve estar resolvido o problema. É só falar com a galera. Tudo certinho? Não, tá resolvendo ainda. Tá esperando ele aparecer pra mostrar serviço. Não é aquela coisa. O que adianta, né? Ser herói se ninguém vai ver você. O Brad é desses. Ok. Fortuny ali e o Brad talvez estejam se relacionando. Um pouco, né? Talvez não. Talvez não. Não sei. Ah, sim. Olha só. A Fortuny gostou do Brad. Você gosta do Brad, Fortuny? Eu também. Gosto do Brad com manteiga. Entendeu? O Brad com manteiga porque é pão. Desculpa. Desculpa.